Música Fundada em 2010, a ABDA, a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, conta atualmente com mais de 3 mil atletas, entre natação, polo aquático e atletismo. No ano passado, o projeto inaugurou um novo complexo de piscinas em uma área vizinha à Sociedade Ípica de Bauru. Com medidas olímpicas, a primeira piscina a ficar pronta é usada para o treinamento diário dos atletas. É muito legal esse trabalho de ajudar essas crianças de periferia, de somar para eles, e esse caminho, de dar esse rumo na vida deles. Então, é algo assim que a gente não... É difícil até de mensurar. A gente, esse pouco tempo que passou, a gente olha para trás e vê que foi rápido demais. E como é que você avalia essa participação dos atletas da ABDA, já em nível nacional? Puta, é ótimo. Então, a gente já colhe os frutos já. Desde 2015, se não me engano, 2014, a gente já colhe esses frutos de ter atletas em seleção, tanto em natação quanto no atletismo, e aqui no polo aquático também. Isso é ótimo, né? De espelho, serve de espelho para essas molecadas que estão vindo aí, para esses moleques que estão vindo, essas mais de 3.500 crianças que estão vindo. É o espelho para eles, né? Seguir esse caminho deles, tornar melhor cidadão. E para o nome de Bauru também, acho que isso representa, é importante, né? Dentro do esporte, ter atletas de Bauru representando o país. Poxa, demais, demais. Isso eleva o nome da cidade, eleva tudo, né? O projeto tem pouco menos de 7 anos, mas cresceu muito rápido na avaliação do coordenador. A gente está crescendo rápido demais. Teve a ampliação dessa piscina, que ficou pronta em agosto. Já está quase ficando pronta a próxima aqui, que acho que talvez em junho termine. Então, é uma ampliação muito rápida, para a gente conseguir atender o maior número de crianças. Hoje a gente está com quase 4 mil crianças atendendo no projeto total, somando o atletismo, o polo aquático e a natação. Então, é algo gigantesco, que acho que não tem fim. E o crescimento estrutural foi acompanhado pela evolução dos atletas. Um desses destaques é o goleiro Leonardo Fernandes da Silva, de 20 anos. Gelão, como é conhecido, foi convocado para a seleção brasileira de polo aquático adulta. Para mim foi muito legal, e agora é tentar se manter treinando, para poder ir para mais campeonatos e se manter na seleção. Como é que você avalia essa trajetória sua, desde os 13 anos, quando você começou na natação, aos 15 para o polo e até chegar na Olimpíada? Cara, foi bem trabalhoso. É gratificante por poder viajar, estar na seleção e tudo, mas tem que se dedicar, tem que treinar, tem que ter disciplina e tudo. Mas foi uma coisa que foi bom para mim, me tornou um homem melhor hoje. Por ter a base aqui, muita criançada participando, entrando agora, conhecendo o polo, você acha que você se tornou uma referência para eles já? Já existe essa aula? Já não estava lá na seleção? Já existe esse assédio dos mais novos ou não? Sim, desde a Júnior, como fui o primeiro da BDA aí, mas hoje, graças a Deus, já tem mais gente já também, então já tem uma molecada que também já está indo para a seleção Júnior também. Acaba sendo uma referência? Acaba sendo uma referência, mas como eu sou o único da adulta, então ainda estou ali, mas vai vir muito mais gente, então eles vão se tornar referentes também. Danilo, de 8 anos, já treina a 3 e cada vez mais se aperfeiçoa na modalidade de polo. Aprendi muita coisa, aprendi o que tem que fazer, os estilos, tenho muitos anos de treinamento, aí, esses 3 anos eu fiquei melhor, muito melhor. Como é que é o esporte? O que vocês têm que fazer quando vocês vão jogar? Tenho que fazer gol com uma mão só. A gente nada a crau com a bola na frente, aí a gente vai virando e tem como passar e chutar. Em junho, duas equipes mirins de Bauru vão representar o Brasil em um campeonato internacional. João Pedro também tem 8 anos e treina 4 dias por semana. É um dos favoritos para disputar na Itália. O que você faz aí? Explica para mim como é o jogo que vocês têm que jogar. O jogo tem linha de impedimento, não pode passar da linha de impedimento, você pode fazer só com uma mão e tem que passar a bola. Você gosta bastante de jogar aí? O que você mais gosta quando você está aí dentro? Gosto de jogar. E agora eu fiquei sabendo que vocês vão viajar para a Itália, né? Como é que vai ser essa viagem na sua cabeça? O que você está pensando de ir para a Itália? Estou ansioso. E vai mesmo? Vai ter coragem de ir? Vou. E o que tem que fazer lá na Itália? Jogar bem e mostrar o seu talento. Fazer gol? É. Está treinando bastante para isso? Quantas vezes você treina por semana? Eu treino de segunda, quarta e sexta e de sábado. Você não enjoa de treinar tanto assim? Não. Gosta? Gosto. Serão 20 crianças entre 8 e 10 anos que irão ficar aproximadamente 10 dias na Itália com tudo pago pela BDA. A gente está bem ansioso porque essa é a primeira vez que nós vamos levar duas equipes. normalmente a gente já vai desde 2011 nesse campeonato com uma equipe sub-11. Dessa vez nós vamos levar uma sub-9 junto com a sub-11. E é um campeonato muito grande. É um mundial que ocorre na Itália, em Linano Sabiador, é o nome da cidade. E mais de 120 equipes de todos os países do mundo. e é muito legal para as crianças. É uma experiência única para elas, que fica para a vida toda, com certeza. E aí e aí e aí Tchau, tchau.